Hoje eu vou contar pra vocês quanto eu faturei no meu primeiro mês sendo uma Lash Designer iniciante, começando do zero, sem nenhuma cliente. Oi maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal e no vídeo de hoje... Não, calma, pera. Antes da gente começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu vou falar pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário sobre algum assunto que você tenha dúvida ou algum tema que a gente possa trazer aqui pro canal relacionado. A extensão de cílio, né? E é isso. E agora sim, gente, eu vou contar pra vocês o quanto eu faturei no meu primeiro mês sendo uma Lash iniciante, começando do zero, sem nenhuma cliente. A gente já falou dos materiais que você precisa, que são essenciais pra você começar a desenvolver o seu trabalho sendo uma Lash iniciante. A gente já falou sobre como recepcionar cliente, já mostrei pra vocês como é um dia de atendimento comigo, o espaço onde eu atendo. Já falamos também sobre como captar as nossas primeiras clientes. E agora eu vou contar pra você, que é uma Lash iniciante também, quanto eu faturei no meu primeiro mês sendo Lash. Então, vamos lá que eu tenho tudo anotado aqui. Lembrando também que esses valores que eu vou falar pra vocês são os valores brutos. Eu não tirei, assim, o quanto eu gastei de material. É claro que eu fiz reposição de material, né? A gente gasta muito material. Cola, que fala adesivo, né? No mundo das Lashes. Cílio. Vamos tirar também o custo de aluguel, água, luz, essas coisas, porque eu atendo no espaço na minha casa. Então, vamos colocar assim que não é que não tenha custo. Tem, mas esses valores são os valores brutos. Eu não tirei o cálculo do que eu usei, por exemplo, dessas coisas que eu falei, né? De água, luz. Aqui a gente usa muito ar-condicionado por conta da temperatura, porque a gente tem que estar sempre de olho na umidade do ambiente. Então, o ar-condicionado acaba me ajudando muito a ter esse controle. Então, é isso. São os valores brutos. E já nessa primeira semana, eu consegui faturar R$600,00. Sim. E, assim, gente, pra mim foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha acabado de sair de um emprego onde eu era recepcionista, ganhava um salário mínimo. E, além de ganhar um salário mínimo, meu salário ainda atrasava. Quinto dia útil do mês, eu contava, assim, metade do meu salário e a outra metade só dois, três dias depois. Então, ganhar já, numa semana, metade do valor que eu ganhava no mês e ainda, às vezes, atrasado, eu fiquei, assim, deslumbrada. Eu falei, gente, eu vou fazer muito dinheiro nessa profissão. E aí, na segunda semana, eu já ganhei um pouco menos, porque deu aquele boom da primeira semana, né? Uma cliente indicando a outra. E aí, na segunda semana, eu ainda tava cobrando esse valor de R$50,00, mas diminuiu um pouquinho. Na segunda semana, eu já fiz R$300,00. Eu achei, assim, que foi muito bom. Muito bom. E eu era uma leste totalmente iniciante, né? Eu não tinha... As minhas indicações foram realmente do boca a boca. Porque eu não tinha um Instagram bem trabalhado. Eu não tinha clientes, assim, muitas clientes que... Amigas, vamos colocar, que eu falasse, ah, gente, vem fazer cílio comigo pra eu treinar. Olha, eu tô cobrando R$50,00 só pra me ajudar. Não tinha. Então, eu... Pra mim, foi muito bom. Esse início, essas duas semanas com esses valores. É claro que depois foi oscilando um pouco. Eu atendi o novembro, né? O novembro, vamos colocar assim, não foi tão bom. Mas, ainda assim, eu consegui fazer mais do que eu fazia lá no meu antigo trabalho, que eu trabalhava de recepcionista. Então, foi basicamente isso. E aí, eu passei o mês de novembro atendendo, né? Mais ou menos no meio, eu já coloquei... Já dei uma aumentada do meu valor. Fiz uma pesquisa de campo aqui por Madureira, pra ver o quanto que as outras pessoas cobravam. E aí, eu coloquei mais ou menos um valor que eu achava justo, né? Pela minha mão de obra, pelo local que eu atendo, pelo que eu ofereço pra cliente de uma forma no geral, assim. Então, deu uma caída quando eu aumentei esse valor, claro, normal. E aí, eu fui, pouco a pouco, conseguindo captar as minhas clientes já nesse valor alto. Por que que as pessoas que pagaram 50 reais não voltaram? Porque foi o que eu falei. Como foi uma indicação muito de boca a boca, elas eram de outro bairro. É um bairro um pouco mais distante. Eu moro e trabalho aqui em Madureira. E essas clientes, a maioria eram da Taquara, Freguesia. Então, assim, eu entendi que essas clientes, elas não iam voltar pra manutenção. Elas estavam mesmo colocando o alongamento naquele momento, porque era um valor de 50 reais. Era um valor simbólico, vamos colocar assim. E aí, chegou o dezembro. E o dezembro foi muito bom. Lembrando, né, gente, que é o valor bruto. Eu não tirei aqui o quanto eu gastei de material, mas não foi muito. Porque eu lembro que eu fiz um estoque bem bom, assim, pro dezembro. Passei no cartão e parcelei, né, porque a Leste faz assim. E no dezembro, eu consegui fazer 2.500 reais. Foi um valor, assim, que eu fiquei... Ao mesmo tempo, eu fiquei receosa, eu fiquei triste. Porque foi o que eu também já disse no vídeo anterior, né. A gente vê muitas Lestes falando Ah, faz o curso comigo, que no primeiro mês você vai ganhar 10 mil reais. Então, eu tava achando que eu ia fazer pelo menos uns 5 mil reais, sabe. Ah, louca. Mas, depois, quando eu caí em mim, e na minha realidade, na realidade nua e crua mesmo, de verdade, de como é ser uma Leste, eu entendi que esse valor tava ótimo. Excelente. Pra uma pessoa que tinha começado do zero, gente, que não tinha cliente nenhuma. Então, foi isso que eu faturei no dezembro. 2.500 reais. E uma coisa que eu tenho que falar com vocês é que as clientes do dezembro, a maioria delas, volta em janeiro pra fazer manutenção. Elas gostam, elas veem diferença, fica muito bonito e elas voltam. Claro que nem todas voltam, porque algumas só colocam o mesmo pra essa época de festividade de final de ano, que é Natal e Ano Novo. Mas, em janeiro, eu faturei 1.800 reais. Foi um pouco menor do mês anterior, né? Dezembro. Mas, eu digo que dezembro é um momento ótimo pra você captar cliente. Porque a maioria das clientes do dezembro, ela volta em janeiro e assim sucessivamente. Fevereiro já deu uma caída bem abrupta, mas eu acredito que foi por conta do carnaval. Não lembro se o carnaval foi em março. Aí, fevereiro já deu uma caída, né? E aí, depois, eu vim me recuperando dessa caída que deu, que eu acredito que tenha sido por conta do carnaval. Mas, os meses foram crescentes. E eu não fiquei, ah, um mês lá no alto, um mês baixo. Um mês alto, um mês baixo. Eu sinto que, ao longo desse ano, né? Ao longo desse período, fui tendo uma crescente. Então, foi só melhorando. Então, meninas, o que vocês têm que levar em consideração é que, sim, dá pra fazer dinheiro sendo uma Lash Designer, sim. Quando você se encontra numa profissão que te proporciona ganhar um pouco a mais... Um pouco não, gente. Um pouco até... Não tem como falar um pouco. Que te proporciona ganhar a mais do que você estava ganhando quando você era CLT. E fora a qualidade de vida que você vai ter. O tempo que você tem. Porque você faz a sua agenda. Você quer trabalhar segunda? Trabalha segunda. Não quer trabalhar segunda? Não trabalha segunda. Sábado, domingo, feriado. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não atendi todos os dias de dezembro. Tinha alguns dias da semana que eu não tinha cliente. Mas não porque eu não queria, não. É porque eu não tinha muita procura pra esses dias. Por exemplo, segunda, terça. Era de quarta em diante. Então, eu consegui fazer esses R$2.500 bruto sem trabalhar todos os dias da semana. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha dado uma luz no fim do túnel pra vocês. Encorajado vocês a entrar de cabeça nesse ramo que é muito bom. Porque foi o que eu falei, gente. A qualidade de vida é você ter dinheiro no bolso e ter momentos, ter tempo pra você ter o seu lazer. Porque também não adianta você ficar com o dinheiro no bolso e não ter momentos pra poder gastar esse dinheiro, né? Ter esse momento de lazer. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Não desista. É claro que o começo é difícil, sim. Eu já pensei em desistir várias vezes. Mas agarra na mão de Deus e vai firme porque você não vai se arrepender. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like no vídeo. E se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma dúvida sobre algum assunto que você queira ver aqui no canal, deixa nos comentários também. E é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.